Novo encontro para o estudo das obras de André Luiz. Estamos lendo Ação e Reação. Hoje nós vamos ver o capítulo 19, é o penúltimo. Sanções e auxílios. Depois do entendimento com os internados, o instrutor Druso aqueceu em dispensar-nos alguns minutos de conversação educativa, se planara brilhantemente sobre o problema das provas na experiência terrestre, alertara-nos quanto à necessária renovação mental nos padrões do bem, destacando a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo, para a colheita de simpatia sem os quais todos os caminhos da evolução surgem complicados e difíceis de ser transitados. Junto dele, enquanto prelecionava, fora colocada a singular escultura, uma estátua móvel reproduzindo o corpo humano, transparente aos nossos olhos, a qual apenas faltava o sopro espiritual para revelar-se viva. Patenteavam-se ali, a nossa visão, todos os órgãos e apetrechos do carro físico sob a proteção do sistema nervoso e do sistema sanguíneo. O coração, a maneira de um grande pássaro, no ninho das artérias enrodilhadas, na árvore dos pulmões, o fígado, a feição de um condensador vibrante, os estômagos e os intestinos, como digestores técnicos, e os rins, quais aparelhos complexos de filtragem, convidavam-nos à profunda admiração. Contudo, nosso maior interesse concentrava-se no sistema endocrínico, no qual as glândulas se salientavam por figurações de luz. A epífese, a hipófise, a tiroide, as paratiroides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as bolsas genésicas caracterizavam-se perfeitas sobre o fundo vivo dos centros perispiríticos, perispirituais que se combinavam uns com os outros em sutilíssimas ramificações nervosas, singularmente ajustadas, através dos plexos, emitindo cada centro e radiações próprias, constituindo-se o conjunto num todo harmônico que nos impelia a contemplação estática. Percebendo-nos à surpresa, o chefe da casa disse bondoso, habitualmente, convidamos a atenção de nossos internados para os veículos de nossas manifestações, mostrando-lhes, quanto possível, a correspondência entre os nossos estados e espirituais, e as formas de que nos servimos. É indispensável compreendamos que todo o mal por nós praticado, conscientemente, expressa de algum modo lesão em nossa consciência, e toda a lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Em todos os planos do universo, somos espírito e manifestação, pensamento e forma, eis o motivo porque no mundo a medicina há de considerar o doente como um todo psicosomático, se quiser realmente investir-se da arte de curar. E tocando a bela escultura, a nossa vista continuou. Da mente clareada pela razão, sede dos princípios superiores que governam a individualidade, partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico, por intermédio de raios ainda inabordáveis à perquisição humana, raios esses que vitalizam os centros perispiríticos em cujos meandros se localizam as chamadas glândulas endócrinas, que a seu turno despedem recurso que nos garante a estabilidade do campo celular, como é óbvio. Nas criaturas encarnadas, esses elementos se consubstanciam nos hormônios diversos que atuam sobre todos os órgãos do corpo físico, através do sangue. O homem comum, que já conhece a tiroxina, a adrenalina, energias fabricadas pela tiroide e pelas supra-renais, com influência decisiva no trabalho circulatório, nos nervos, nos músculos, não ignora que todas as demais glândulas de secreções internas produzem recursos que decidem sobre a saúde e a enfermidade, equilíbrio e desequilíbrio nos indivíduos encarnados. Ora, em substância, como é fácil de ver, todos os estados acidentais das formas de que nos utilizamos no espaço e no tempo dependem, assim, do comando mental que nos é próprio. É por isso que a justiça, sendo instituto fundamental de ordem na criação, começa invariavelmente em nós mesmos, em toda e qualquer ocasião que lhes fraudemos, que defraudemos os princípios. A evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem divina. O bem constitui sinal de passagem livre para os simos da vida superior, enquanto que o mal significa sentença de interdição, constrangendo-nos a paradas mais ou menos difíceis de reajuste. Aproveitando o breve pausa, Hilário observou. É admirável o trabalho educativo em andamento nas zonas inferiores, com vistas à reencarnação. Inegavelmente, respondeu o instrutor, é preciso informar a todos os nossos irmãos em vias de retorno ao círculo dos homens que o corpo carnal, com as tarefas que lhes são consequentes, vale por verdadeiro prêmio da bondade divina, que é necessário valorizar. Aqui, nas esperas purgatoriais, contamos com verdadeiras multidões de criaturas desencarnadas que procedem do mundo em deploráveis crises alucinatórias após malversarem os bens da vida humana. Muitas, por infelicidade da própria ignorância, não puderam acomodar-se a qualquer tipo de concepção religiosa. Entretanto, milhões de pessoas, longe do respeito pela fé maternal que as esclarecia nos compromissos esposados perante Deus, entregavam-se conscientemente à crueldade mental, cavando ruína e amargura para si mesmas, porque o mal inflingido a outrem era sempre mal que amontoavam sobre as suas cabeças. É assim que, destrançadas da matéria densa, aqui aportam, abatidas pelo remorso e pelo arrependimento, padecendo frustrações lamentáveis quando não estacionam por tempo mais ou menos longo em furnas expiatórias, nas quais presas de antigos adversários ou velhos comparsas do vício, sofrem tristes alterações em seus centros de força e se lhes expressarem na mente por desequilíbrios funestos. Depois de acolhidas em nosso pouso de amor, repasem-se pouco a pouco. A reencarnação retificadora, isto é, a internação na carne em condições penosas, surge por alternativa inevitável. Será preciso renascer, suportando os obstáculos tremendos, oriundos da desarmonia perispirítica, criada por nós mesmos. Ainda assim, quando possível, antes do novo berço entre os homens, é imprescindível melhorar as contas. Daí o motivo por que instituições, qual a nossa, funcionam em vários campos das regiões inferiores, que na velha teologia equivalem a regiões infernais. O porquê, porém, existe, de fato, é o imenso umbral situado entre a terra e o céu, dolorosa região de sombras, erguida e cultivada pela mente humana, em geral, rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Os companheiros desencarnados que despertam devagarinho para a responsabilidade de viver, encarando face a face o imperativo do renascimento difícil no mundo, passam a trabalhar aqui laboraziamente, vencendo óbvices terríveis e superando tempestades de toda sorte para a conquista dos méritos que descuraram durante a permanência no corpo, de modo a implantarem no próprio espírito os valores morais de que não presidem para a sustentação de novas e abençoadas lutas no plano material. O orientador, mostrando o olhar coruscante de entendimento e carinho, afeição de professor emérito e bondoso que deseja o progresso dos aprendizes, fez longa pausa e perguntou-nos. Compreenderam? Mais uma vez, né, queridos? Sim, sim, respondemos num só tempo, interessados em maior amplitude da lição. É assim que todos nós, continuou ele, para o recomeço das líderes carnais, solicitamos o regime de sanções ou alguém, quando não disponhamos do direito de fazê-lo, não o obtém, suplicando-o em nosso benefício às autoridades superiores. Regime de sanções? Indagou Hilário, surpreendido. Perfeitamente. Não nos reportamos aqui as medidas de natureza moral pelas quais enfrentamos, compreensivelmente, na família consanguínea ou na intimidade da luta, a reaproximação com os espíritos de que sejamos devedores de paciência, ternura, tolerância e sacrifício na solução de certas dívidas que nos obscurecem a senda. Mas sim, providências retificantes depois de muitas quedas reiteradas nos mesmos deslizes e deserções que imploramos em favor de nós e em nós mesmos quais sejam as deficiências congeniais com que ressurgimos no berço físico. Aqueles que, por vezes, diversas perderam vastas oportunidades de trabalho na Terra pela ingestão sistemática de alimentos corrosivos, como sejam o álcool e outros venenos das forças orgânicas, tanto quanto os inveterados cultores da gula quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos e, despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável, imploram o regresso à carne em corpos desde a infância inclinados à esteratose do piloro, ulcerações gástricas, ao desequilíbrio do pâncreas, acolite e múltiplas enfermidades do intestino que lhes impõem torturas sistemáticas. Embora suportáveis, num decurso da existência inteira, inteligências notáveis com suscetivas quedas morais através da leve andade com que se utilizaram do esporte e da dança, espalhando desespero e infortúnio nos corações afetuosos e sensíveis, pedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo, visitadas de achaques e neoplasmas diversos que lhes abstêm os movimentos demasiado livres. Companheiros que, em muitas circunstâncias, se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos, comprometendo-se em vasta rede de criminalidade através da calúnia, da maledicência, imploram veículos fisiológicos castigados por deficiências auditivas, visuais, que lhes impeçam, recidivas desastrosas, intelectuais e artistas que despendem sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos por intermédio da criação de imagens menos dignas, rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas para que, nas reflexões de temporário ostracismo, possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração. Homens e mulheres que abusaram dos dotes físicos, manobrando a beleza e a perfeição das formas para disseminar a loucura e o sofrimento naquele que desadmitiam as falsas promessas, solicitam corpos vulneráveis às desmartoses aflitivas, quais o eczema, a tumoração cutânea, ou portadores de alterações da tiroide que os constranjam a reiteradas lutas educativas, grandes faladores que escarneceram da divina missão do verbo, conturbando multidões ou enlococendo almas desprevenidas, suplicam doenças das cordas vocais para que, atravessando ofonias periódicas, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante. Milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forza de perturbações para a vida alheia, arruinando lares e infelicitando consciências, imploram equipamentos físicos atormentados por lesões importantes no campo genésico, experimentando, desde a puberdade, inquietantes desequilíbrios ovarianos e testiculares. A cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, paralisia, câncer, lepra, epilepsia, o diabete, o pênfido, a loucura e todo o conjunto das moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina. portas adentro da justiça universal, atendendo-nos aos próprios rogos para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. Mas existem institutos especiais que providenciem, por exemplo, as irregularidades orgânicas pedidas para a reencarnação? Perguntou meu colega intrigado. O interlocutor generoso sorriu significativamente acertou. Sim, Hilário, a bondade do Senhor é infinita e permite-nos a graça de suplicar os impedimentos a que nos referimos, porque o reconhecimento de nossas fraquezas e transgressões nos faz imenso bem ao espírito endividado. A humildade em qualquer situação acende luz em nossas almas, gerando em torno de nós abençoados recursos de simpatia. Fraterna, entretanto, ainda mesmo que não pedíssemos a aplicação das penas de que necessitamos, nossa posição não se modificaria, porquanto a prática do mal opera lesões imediatas em nossa consciência, que entrando em condição desarmônica, desajusta ela própria os centros de força em que se mantém. Desse modo, os nossos institutos de trabalho para a reencarnação colaboram para que todos venhamos a receber na ribalta terrestre a vestimenta carnal merecida. Então, de que vale a súplica folgando aquela medida etinente à nossa reeducação? Oh, não formule semelhante problema, falou Druso em voz grave. A prece, no sentido a que aludimos, é sempre um atestado de boa vontade, compreensão no testemunho de nossa condição de espíritos devedores. Sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis, diante das quais nós fazemos réus, sujeitos apenas múltiplas, mas renova-nos o modo de ser, valendo não só como abençoada a plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como vacina contra a reincidência no mal. Além disso, a prece faculta-nos a aproximação com os grandes benfeitores que nos presidem os passos, auxiliando-nos a organização de novo roteiro para a caminhada segura. Meu companheiro aguardou reverente a anotação e considerou. Caro instrutor, depreendemos da elucidação que, ao nos reencarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes de nossas faltas que nos partilharam o renascimento na máquina fisiológica como raízes congeniais dos males que nós mesmos plantamos. Perfeitamente, acentuou o mentor amigo, nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre representam zonas de atração magnética que dizem de nossas dívidas diante das leis eternas, exteriorizando-as às deficiências do espírito. Druso meditou em alguns instantes como se estivesse ponderando no íntimo a gravidade do assunto e apreciou. Nossas assertivas não excluem de certo a necessidade da assepsia e da higiene, da medicação e do cuidado preciso no tratamento dos enfermos que qualquer procedência. Desejamos simplesmente acentuar que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a que lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à reclusão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos, bactérias inúmeros capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Mas também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne. Faculdades essas que podem ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras que se afeiçoe, pela resistência mental, pelo serviço ao próximo, com que atrai preciosos recursos em seu favor. Eu devia ter marcado de amarelo. Então, a nossa postura mental favorece a nossa capacidade de resistir às doenças, aos vírus, aos bacilos. Então, é preciso ter em mente sempre a higiene mental, mente sadia e corpo sadio. Não é? Continuando. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Ainda assim, ajuntou Hilário, será lícito recordar que os animais igualmente sofrem moléstias diagnosticáveis, como seja a aftose, a raiva, a pneumonia, como também as plantas experimentam enfermidades peculiares reclamando adubos e fungicidas, completou o mentor sorrindo. E essas plantas, esses animais não têm carmas, não é verdade? Não têm ação e reação. Então, não é somente esse o motivo dos nossos falecimentos. E acrescentou, a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. o ferro sobre o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Em nosso estudo, porém, analisamos a dor e expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. É muito diferente. Curioso, exclamou Hilário, não havia pensado ainda em semelhantes conceitos, dor e evolução e dor e expiação. Como temos ainda a dor auxílio, atalhou, druso, benevolente. Como assim? E percebendo a surpresa que nos estampava no rosto, o orientador aduziu. Em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultosos, nesse ou naquele sentido. Habitualmente, logramos vantagens em determinados setores da experiência, perdendo em outros. Às vezes, interessamos-nos vivamente pela sublimação do próximo, ou vidando a melhoria de nós mesmos. É assim que, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades. Bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitar-nos a queda no abismo, na criminalidade, seja, nas frequentemente, para o serviço preparatório da desencarnação. a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. O infarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores ao cílio para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Druso, no entanto, a essa altura foi chamado a outras linhas de ação, deixando-nos entregues aos nossos pensamentos. Então, nós aprendemos sobre a dor neste capítulo, meus amigos. Há vários tipos de dor e cabe a cada um de nós aprender a resiliência, porque toda a dor, todo o padecimento físico, todas as doenças que temos têm uma função. Isso não quer dizer que nós devemos ficar doentes. Vamos às observações, mais adiante eu volto. Os modelos de corpos já havíamos visto em livros anteriores, mas desta vez, Druso vai nos falar sobre as consequências de nossos atos no perispírito, mostrando-lhes quanto possível a correspondência entre os nossos estados espirituais e as formas de que nos servimos. É indispensável compreendermos que todo o mal por nós praticado conscientemente expressa de algum modo lesão em nossa consciência e toda a lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Temos os corpos que precisamos ter para o nosso resgate e elevação. Se vocês lembrarem, eu não sei se foi nosso lar ou mensageiros, que uma moça pede um problema na tiroide, porque se ela fosse tão bonita como dizia no projeto, ela teria dificuldade para cumprir a tarefa que ela estava determinada. Não é? Então, nós já vimos esse assunto lá nos primeiros livros. Vamos continuar. Druso nos fala das formas necessidades da dor. Em nosso estudo, porém, analisamos a dor e expiação que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. É muito diferente, curioso, não havia pensado ainda em semelhantes conceitos. Dor-evolução, dor-expiação, como temos. Ainda, a dor-auxílio, atalhou Druso Benavolente. Antes de nos queixarmos, vale observar que tipo de dor estamos vivendo e aproveitá-las de algum modo para que não sejam em vão. Não é? Agora, como mesmo disse Druso, isso não quer dizer que nós devemos aceitar as nossas dores sem buscar uma cura, sem buscar um alívio, um conforto, assim como não devemos aceitar que a dor do outro não seja acudida. Então, se você ver uma pessoa, se você vir uma pessoa em padecimento, temos que ajudar, colaborar, fazer o possível para que ela dor cesse. Porque nenhum de nós sabe o momento em que essa penalidade termina. Não é verdade? podemos ser nós um instrumento de concluir um projeto de evolução de um amigo nosso, de uma pessoa que a gente queira bem. Um abraço. Eu espero a comunicação de vocês para me ajudarem mais e mais no entendimento dessas lições. Um abraço muito forte e até o nosso último capítulo desse livro. Um abraço. um abraço.